Olá amigos, mais um vídeo. Quais são os medicamentos que podem ficar do lado de fora do balcão? São esses aqui, tá bom? Ah, lembrando, você que não é inscrito, se inscreve, compartilhe os vídeos, tá bom? Dá um joinha pra mim. Vamos nessa. São esses medicamentos que podem ficar do lado de fora do balcão, considerados da linha OTC. São aí, ciflongex, tá vendo? Frenotosse, olha, paracetamol, tipirona, cimegrife, soro reidratante, isso também. Por que que esses medicamentos podem ficar do lado de fora do balcão? Porque eles são considerados medicamentos da linha OTC, podem ficar do lado de fora do balcão. Isso é muito, muito, muito importante para a farmácia, ajuda muito a aumentar as vendas. O cliente chega aqui, por exemplo, não iria levar vitamina C, vê uma vitamina C, ah, vou levar uma vitamina C. O cliente vê, ah, tem uma vitamina aqui, Lovitan, vitamina de A a Z com 90 comprimidos, vou levar. Então, isso é muito, muito importante. A desvantagem é que facilita um pouco o furto. Então, o que acontece, esses medicamentos, por exemplo, aqui, que são da linha OTC, mas são medicamentos caros, o meu que está do lado de fora do balcão. Mas eu aconselho não colocar do lado de fora do balcão. Por exemplo, esse aqui, o Cicatricura, é quase 50 reais e muito fácil para ser furtado. Mas, como ele está bem próximo aqui do meu balcão, eu deixo ele aqui do lado de fora mesmo. Tem que ter bastante cuidado. Eu aconselho colocar mais esses medicamentos, assim, de custo menor. Nós temos aqui, por exemplo, aqui o Plombentol, tá vendo? Aí temos aqui Alcachofra, tá vendo? São todos da linha OTC, C, acalmo e comprimido. Por que que esses medicamentos podem ficar do lado de fora? Olha, isto, porque pertence à linha OTC. Esses medicamentos aqui, por exemplo, aqui, Colchichina, todos esses medicamentos que vem escrito, venda sobre prescrição médica, esses medicamentos não podem ficar do lado de fora do balcão. Diclofenacut e sódico, por que não pode ficar? Vem escrito, venda sobre prescrição médica, não pode ficar. Omeprazol, por que não pode ficar? Porque vem escrito, venda sobre prescrição médica. Cloridato de ciclombensaprina, é nome difícil, tá vendo? Não pode ficar também, venda sobre prescrição médica, entenderam? Então é isso, esses medicamentos aqui não podem ficar do lado de fora do balcão. Esses medicamentos que eu falei para vocês, Ciflongex, Cimegrip, Soro, esses aí podem ficar. Hipoglose também, é muito importante que essas pomadas aqui fiquem do lado de fora, tá vendo? Você coloca no lugar visível, onde você fica no balcão, já fica olhando, no lugar visível. Pode ver que aqui estão os medicamentos e aqui estão a minha linha da perfumaria, tá vendo? Aqui a minha linha da perfumaria já começa aqui, ó. Então são esses medicamentos, ó. Considerado medicamentos da linha da OTC. Você que está pensando em abrir a sua farmácia, já fica por dentro. O telefone está tocando, vou ter que atender. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Você que não é inscrito, se inscreve, dá um joinha, compartilha os vídeos, tá bom? Obrigado a todos aí.